Na tarde da última segunda-feira, dia 3, uma moradora do bairro Jardim Tropical dirigiu-se à Delegacia de Polícia Civil de Rolim de Moura para formalizar uma ocorrência de furto em sua residência. O incidente ocorreu há cerca de 15 dias, quando a vítima estava ausente, trabalhando na cidade vizinha de Alto Alegre dos Paracis. De acordo com informações cotidas no boletim de ocorrência, ao chegar na casa, a mulher percebeu que o cadeado de seu portão não correspondia ao seu e havia sido trocado. Após adentrar a residência, ela percebeu que uma das suas portas estavam abertas e que o interior da casa estava completamente revirado. Entre os objetos que foram alvos de furto estão a bicicleta de cor cinza, quatro ventiladores, três jogos de mesa, um sofá, além de uma cama. Adicionalmente, também foram furtadas todas as vestimentas do vestuário, além de roupas de cama e vasilhas. Adicionalmente, uma quantia de dinheiro também foi furtada. A Polícia Civil investiga o caso e solicita que qualquer informação seja comunicada através do 34421411 e também através do 190 da Polícia Militar.